Se afogou na tarde desta terça-feira por volta das 4 horas. Segundo a família, o adolescente saiu da escola no bairro Vila Floresta, acompanhado de mais dois amigos para nadar no Rio Verde, na região do Juriti. Pessoal, nós acabamos de chegar aqui às margens do Rio Verde. As buscas estão sendo feitas intensamente pelos bombeiros desde as 6h30 da manhã desta quarta-feira. Inclusive, os militares, a nossa câmera não consegue chegar nesse momento, mas eles estão descendo de barco aqui, continuando essas buscas para poder tentar localizar esse garoto de 14 anos, mais uma vítima de afogamento aqui na região. Conversamos com uma das tias de Neander, a balada contou que ainda mantém a esperança de localizar o sobrinho, já que muitas versões desse caso foram ditas à família. No momento foi tudo falado coisa com coisa, porque até agora a gente sabe... As notícias agora, um menino fala uma coisa, outro fala outra... Tem um dos rapazinhos falando que tem um pescador que estava junto com eles, que tentou, que xingou ele, falou para ele sair de dentro da água, e um dos meninos que tentou tirar ele de dentro da água, mas não conseguiu. E ele ficou agarrado na pedra. Segundo os bombeiros, a vítima não sabia nadar. A região é considerada de difícil acesso, com muitas pedras, correntezas e plantas aquáticas. O Neander, ele não sabia nadar direito, né? Não, ele não sabia nadar, não sabia. Ele não entrava em água, nada disso. Foi mais pela cabeça dos amigos. Você queria perguntar, você acha que ele foi influenciado em entrar na água? Acho que ele foi influenciado em entrar na água, porque ele nunca foi de ir para a beira no rio, obedecia o pai dele, sabe? Ele nunca foi de água, assim. E a gente está muito triste também, porque a gente está vendo que os bombeiros são muito esforçados, mas até para descer aqui, nesse lugar que vocês estão vendo, que é horrível. A gente não gostaria que outras famílias passassem pelo que está passando.